Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo no canal pra vocês, siga no Igor falando, tá? Nosso tema de hoje são os pensamentos secretos dele ou dela. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber quais são os pensamentos secretos dessa pessoa. A opção número 1 é o cristal amarelo, a opção número 2 é o cristal verde. Para as pessoas que estão no relacionamento sério, tá gente? Pra pessoas que já foram casados ou casadas ou estão morando juntos, relacionamento sério. A opção 1 é o cristal amarelo, é o cristal dourado. A opção 2 é o cristal verde, pra pessoas com relacionamento sério. A opção 3 é o cristal vermelho. A opção 4 é o cristal roxo, pra pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem, mas nunca tiveram nada sério, tá bom? Vamos descobrir os pensamentos secretos dele ou dela. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é importante para o crescimento do canal, por isso que eu sempre peço aqui, tá bom? E é uma troca de energia. À medida que você ajuda o canal, você também é ajudado ou ajudada. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Tem gente que fala, que manda mensagem... Ah, você não responde, mas quer mandar mensagem meia-noite, eu não vou responder nunca. A coruja é o logo do canal, tá, gente? Eu não sou coruja não, eu durmo. Vamos lá pra você que escolheu o cristal dourado aqui, tá? Vamos descobrir os pensamentos secretos dessa pessoa. Traz pra cá a sua energia, mentaliza aí essa pessoa e vamos descobrir. Lembrando, opção 1, cristal dourado, pra pessoas que estão num relacionamento ou já tiveram um relacionamento sério. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, vários áudios aí de clientes que conseguiram seus objetivos, através do nosso canal. Isso é muito gratificante, pessoal. Bom, vamos ver aqui quais são os pensamentos secretos dessa pessoa em relação a você. Vamos organizar aqui. Os pensamentos secretos dele ou dela. Traz pra cá a sua energia. Quero mandar alô, pessoal, de Portugal. Portugal participa muito do canal, gente. Pessoal da Suíça, Suécia. Muita gente da Espanha também. E vocês do Brasil, não precisa nem falar, né? No Brasil, o lugar que mais tem participantes é o pessoal de São Paulo. O pessoal do Rio de Janeiro já está igualando essa marca aí. Então vamos chegar também forte aí, pessoal, para que possamos sempre fazer o nosso canalzinho crescer aí. Vamos descobrir os pensamentos secretos dessa pessoa, pra você que já teve relacionamento sério ou está num relacionamento sério com essa pessoa. Quatro de Paulo, gente. Qual o desejo secreto dessa pessoa? Qual o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa aqui, pra você que já teve um relacionamento ou tem, essa pessoa deseja ter com você... Primeiro eu vou falar pra quem tá afastado, tá? Essa pessoa... O pensamento secreto dessa pessoa, seja aonde essa pessoa estiver, é de ter você novamente. É de voltar a ter amizade com você. Muitos aí realmente estão afastados. E essa pessoa pensa em ter um relacionamento com você ainda. É um desejo secreto que essa pessoa tem. Essa pessoa não pode demonstrar isso no momento, tá? Ou não quer demonstrar no momento. Mas o pensamento secreto é de ter você. Por mais difícil que você possa estar passando aí, uma situação difícil que você possa estar passando, esse ser humano pensa sim em você, tá? Pensa numa nova oportunidade, pensa em ir atrás de você. Muitos aí, para que essa pessoa possa ir atrás de você, essa pessoa tem que fazer uma viagem, tá? Ou essa pessoa pensa em te convidar pra fazer uma viagem, mas isso não importa, adapte a sua situação. Essa pessoa aqui pensa em você, tá? Muito, não é pouco não, gente. Independente do tempo que vocês estão afastados, essa pessoa acredita muito ainda que ainda vai haver alguma possibilidade de vocês se reaproximarem. Essa pessoa tem isso muito forte na mente, tá? Esse é um dos pensamentos secretos. Qual outro pensamento secreto, Igor, dessa pessoa? Bom, o pensamento secreto que essa pessoa tem relativo a você também é que sabe que errou com você. Essa pessoa sabe que foi o pivô ou a pioneira, foi o culpado, né? Foi a pessoa culpada por vocês não estarem mais juntos. Essa pessoa tem essa consciência, isso traz uma tristeza pra esse ser humano aí, tá? Só que, como eu te falei, essa pessoa ainda acredita muito na possibilidade de um retorno, tá? Essa pessoa pode pensar em fazer algum tipo de magia ou você está fazendo algum tipo de magia, oração, rezas, para que essa pessoa volte para os seus caminhos. Independente do que seja aí, isso realmente está mexendo com a cabeça desse ser humano, aonde coloca dúvidas na mente dessa pessoa. E essa pessoa, um dos desejos secretos, um dos pensamentos secretos, é que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha para poder, sim, regressar para os seus caminhos, né? Essa pessoa vê em você uma possibilidade ainda de felicidade. Essa pessoa, seja aonde estiver, não está bem. Se estiver no relacionamento, está no relacionamento por estar, não tem amor. Se a pessoa está mais fria do que antes, a vida dessa pessoa piorou muito depois que se afastou de você. Vejo aqui esse ser humano querendo, sim, te reencontrar para te oferecer algum tipo de estabilidade. Ou te dar razão de alguma coisa que você possa ter falado para ele ou para ela. Aqui, essa pessoa acredita ainda que as coisas vão se acertar entre vocês. Essa pessoa pensa isso porque vocês estão muito conectados. Por que você pensa muito nesse ser humano? Porque essa pessoa pensa muito em você. Isso é uma conexão de vidas passadas que sempre, sempre fica indo e voltando para poder realmente ligar vocês. E aqui fala que vai haver uma nova oportunidade para vocês conversarem e tentarem se acertar. E os pensamentos dessa pessoa secretos são realmente em resolver os obstáculos para vocês poderem se aproximar. A carta 3 de copas aqui fala o quê, gente? 3 de copas fala que muitos de vocês sabem que essa pessoa está com alguém. Só que essa pessoa aqui, gente, querendo ou não, essa pessoa tem amor por você e está com muitas dúvidas. Se está com alguém, está com muitas dúvidas, está prestes a jogar tudo para o alto porque não está feliz. E essa pessoa realmente quer você novamente. Depois que se afastou de você, o sentimento dessa pessoa por você aumentou. Então esse ser humano hoje carrega várias dúvidas na mente porque gostaria de estar ao seu lado. Então, ou seja, os pensamentos secretos, os desejos secretos dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, que você já teve relacionamento, é estar com você novamente. Seja por causa de um feitiço, seja por causa de amor, não importa o porquê. Mas essa pessoa pensa em você, deseja você, por isso que você também não para de pensar nessa pessoa. Agora eu vou falar para quem está como um ser humano, estar com essa pessoa. quais são os pensamentos secretos dessa pessoa aqui por você. Quatro de paus. Bom, o pensamento e o desejo de ser greve dessa pessoa por você que está com ele, está com ela, é de ser cada vez mais feliz. aqui o pensamento dessa pessoa é que está no caminho certo, que você completa ele ou completa ela, só que essa pessoa não fala. Essa pessoa, para muitos, é uma pessoa fria, uma pessoa que não se abre, mas essa pessoa é muito grata por você estar na vida dele ou na vida dela. mesmo tendo vários tipos de brilhinha, vários tipos de desacordo, tá? Essa pessoa não está te traindo, não. Essa pessoa aqui pensa muito em você, deseja muito você. O pensamento secreto dessa pessoa também envolve, tá? fantasias aí. Só que essa pessoa tem medo de te falar e você não souber entender também isso, entendeu? Essa pessoa te ama bastante e o pensamento e o medo, o pensamento secreto dessa pessoa é que ele ou ela tem o medo de que vocês se afastem, tá? No fundo, essa pessoa não quer que essa relação se acabe e isso deixa essa pessoa com medo. Por pior que sejam as dificuldades, por piores que sejam os obstáculos aí, não vejo vocês se separando, não vejo essa pessoa trazendo mais segurança, mais estabilidade. Só que essa pessoa realmente tem sim desejos sexuais aí que envolvem terceiras pessoas, entendeu? E essa pessoa não tem como te dizer isso. É uma fantasia que essa pessoa tem, mas nem todo mundo entende o que é fantasia, né? Envolve terceiras pessoas não quer dizer que envolva só a mulher, pode envolver também outro homem, não importa. Mas tem sim fantasias aí que essa pessoa gostaria de te dizer, mas não tem coragem, tá? Bom, outra coisa que essa pessoa gostaria de te dizer, que está nos pensamentos dela, é que ele ou ela tem algum tipo de trauma, algum tipo de mágoa nessa relação de vocês, só que essa pessoa não tem coragem de dizer. ou essa pessoa te traiu ou você traiu essa pessoa e isso gera uma certa dúvida e isso traz um certo trauma pra essa pessoa, tá? Ou, uma terceira situação, como eu estou falando, essa pessoa gostaria de fazer uma fantasia a três, a quatro, não importa. Entendeu? E não sabe como você iria aceitar isso. Esses são os pensamentos secretos e desejos da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Eita! Se não terminou com a sua história, você que é casado, você que mora com a pessoa, ou não mora mais, mas já foi casado ou não casada, assista a opção do Cristal Verde que também serve pra você. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque a sua situação. Hoje a corrente de oração é pra nossa poderosa mãe, deixe o seu nome nos comentários, deixe o nome da pessoa que você gosta, as iniciais. Coloque aí seus sete pedidos pra mãe Oxum, que a mãe Oxum vai realizar pra você, eu tenho certeza. Que o universo traga pra você tudo que é seu por merecimento, tá bom, pessoal? Lembrando, é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, não tome nenhuma decisão numa tiragem coletiva, tá, gente? Faça uma consulta particular, pra que você obtenha a tiragem só pra sua energia. Muita gente não entende isso. Assiste 10 canais de tarot e quer tomar decisões por causa de 10 canais de tarot. São várias energias, pessoal. Não quer dizer que a tiragem seja pra você, é isso que eu quero dizer. Por isso que eu falo, é chato, mas eu falo. Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas de segunda sábado. E tem consulta completa também, Cambada de Exu. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Tá gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Segue a gente nas redes sociais. O tarot revela pra você agora os pensamentos secretos dele ou dela. Os desejos secretos dele ou dela. Cristal Verde é pra quem já foi casado ou está casado, morando junto ainda, tá, gente? Tarot responde agora pra você, ó. Vamos descobrir aqui agora tudinho, 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 tudinho. Vamos que vamos. Mentalizar a pessoa aí. Um, dois, três. Já que mentalizou, então bora. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Os pensamentos secretos dele ou dela. Os desejos secretos dele ou dela. Muita gente tem desejo secreto, né, gente? Só não tem coragem de falar, né? Traz pra cá sua energia. Vou falar primeiro pra quem está afastado. Pensamento, desejo e segredo dessa pessoa por você. O Tarot responde, ó. Hoje, hoje, o pensamento dessa pessoa pra vocês que estão afastados é te ofertar o amor, se comunicar com você, demonstrando que tem sentimentos, tá? E trazendo, e fazendo pra você uma super e gostosa, maravilhosa declaração. Essa pessoa deseja fazer isso, tá? Ah, Igor, se deseja, por que não faz? Porque estamos falando de pensamento secreto e desejo secreto, não da ação dessa pessoa. Mas só essa pessoa pensar em fazer isso já é uma vitória pra você, né? Essa pessoa vem atrás de você. Por quê? Porque essa pessoa ficou sabendo que você estava dando chance pra alguém, ou que você ficou com alguém, só em pensar na possibilidade de perder você de vez, fez com que esse ser humano aí, tá? Se mexesse, ou você mexesse com os pensamentos dele ou dela. Essa pessoa vai escolher uma direção, tá? Pra poder seguir. Por quê? Porque longe de você essa pessoa fica carente, fica triste, fica isolada, não está bem. Essa pessoa não superou, tá? O final do relacionamento de vocês. Mas Igor, já faz tanto tempo, gente, tem gente que mora com uma pessoa 10, 15 anos aí e não é feliz. Estamos falando dos sentimentos do coração desse ser humano aí, dos pensamentos e do desejo. E o desejo dessa pessoa é ter você. É voltar pra relação que ele ou ela tinha, tá sendo falado aqui. Por quê? Na cama, só você completa essa pessoa, tá? Essa pessoa te deseja muito. E vejo que nos próximos dias aí, a maioria de vocês vão receber um tipo de mensagem nessa pessoa. Se a pessoa acredita que se der sinal de vida, você vai se retribuir porque acredita muito na capacidade de você viver esse relacionamento. O desejo secreto dessa pessoa é fazer amor com você, te conquistar pelo sexo também, tá? E essa pessoa deseja botar isso em prática. Essa pessoa acredita que se voltar aos poucos, sendo honesto ou honesta, vocês vão ter algum tipo de relacionamento. Essa pessoa acredita que essa situação ainda pode destravar. Esses são os pensamentos secretos e o desejo secreto desse ser humano para quem está afastado. Para quem está juntos, eu vejo essa pessoa aí pensando sim em uma forma de te agradar, pensando sim em te surpreender com algum tipo de situação que vai te dar uma estabilidade muito, muito feliz mesmo. Vejo você recebendo uma notícia importante dessa pessoa que você mora com ele ou com ela, vocês estão juntos aí, ou estão em um relacionamento sério, entendeu? Essa pessoa aí vai te trazer algum tipo de presente que você vai gostar muito. Por quê? Porque essa pessoa quer ser diferente para você. Ela ou ele quer tirar o sacrifício da relação de vocês. Então, nos próximos dias essa pessoa vai tentar sim trazer uma estabilidade ou te compensar por algum tipo de sofrimento ou tristeza que essa pessoa cometeu com você. Para quem está juntos, essa pessoa vai sim querer um relacionamento com você mais sério. Eu vejo o matrimônio melhorando bastante e vocês realizando muitos, mas muitos desejos juntos, principalmente sexuais. Essa pessoa está tomando coragem para tomar uma iniciativa e demonstrar algum tipo de desejo sexual diferente que vai mexer com você e vai te deixar muito feliz. Isso vai ser bom para a relação que vai trazer novo fôlego, vai trazer uma nova oportunidade na relação e as coisas vão destravar entre vocês. É como se vocês realmente sentassem e conversassem e falassem a verdade um para o outro e as coisas vão destravar totalmente. Eu vejo aí realmente uma grande melhora no relacionamento de vocês do cristal verde. O Tarot responde para você que a relação de vocês vai ficar mais aberta vai ficar mais verdadeira vocês vão falar mais vão conversar mais sobre determinados assuntos da relação de vocês e isso realmente vai ficar bem melhor vai trazer uma estabilidade que talvez vocês nunca tiveram entendeu e agora vocês vão ter. O Tarot revela para você que seu relacionamento vai ficar melhor do que está se você achou que não combinou com a sua realidade participe da promoção das 5 perguntinhas o whatsapp está na tela do vídeo ou faça a consulta completa valor promocional esse mês e também fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa essa foi a opção do cristal verde coloque o seu nome na corrente de oração para mãe o show coloque os seus pedidos coloque tudo aquilo que você quer tá bom coloque sete pedidos para mãe o show compartilha esse vídeo se inscreva no canal muita gente assiste mas nem todo mundo se inscreve é uma via de mão dupla né pessoal a medida que você curte compartilha e se inscreve você está ajudando o crescimento do canal e com isso você também é ajudado ou ajudada tá bom lembrando fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais vários áudios aí comprovando o sucesso dos nossos trabalhos pessoal opção 3 é o cristal vermelho tá vamos descobrir os pensamentos secretos dele ou dela e os desejos secretos dele ou dela traz pra cá sua energia mentaliza essa pessoa opção 3 é pra quem não tem relacionamento sério com essa pessoa é alguém que você está conhecendo é alguém que você já conhece é pra você que está solteira ou solteiro cambada de show cristal vermelho o tarô responde agora pra você os pensamentos secretos dele ou dela os desejos secretos dele ou dela vamos descobrir agora juntinhos traz pra cá sua energia traz a energia da pessoa compartilha esse vídeo senão vai ficar solteira até o resto do ano vamos lá pessoal pra você que está solteiro pra você que está solteira qual o pensamento secreto qual os pensamentos secretos qual os desejos secretos dessa pessoinha do cristal vermelho bom pessoal lembrando que é pra quem está solteiro ou solteira está conhecendo alguém ou já conhece alguém iniciamos com a carta rei de copas o que que rei de copas fala bom os pensamentos secretos dessa pessoa por você hoje é um pensamento que essa pessoa te acha ser humano com coração bom uma pessoa diferenciada ou diferente essa pessoa acredita que vocês podem sim podem sim ter algum tipo de relacionamento mais profundo por quê? essa pessoa está repleta de paixão o pensamento e o desejo dessa pessoa em relação a você é ter um relacionamento é te fazer feliz por quê? se a pessoa está gostando de te conhecer ou gosta já de te conhecer já há um tempo mas é que essa pessoa está repleta de paixão tudo bem que não pode ter te falado ainda ou não falou mas é porque essa pessoa tem certas dificuldades para isso mas os pensamentos e o sentimento secreto dessa pessoa é se movimentar para evoluir essa situação de vocês trazendo sim uma conquista esse ser humano aqui tem a pretensão de te conquistar para que vocês possam sim ter um relacionamento independente da história de vocês essa pessoa não perdeu a esperança e deseja ter um relacionamento com você o período que vocês estão tendo aí é um período para vocês se conhecendo melhor independente da sua história da sua situação essa pessoa quer te conhecer melhor porque vem você potencial para ter um relacionamento essa pessoa demora um pouquinho para abrir o coração mas vai se abrir porque acredita sim que você vai fazer o mesmo porque essa pessoa hoje não consegue ficar sem falar com você essa pessoa tem um desejo muito forte de ficar falando com você de ficar se aproximando de você ou você está saindo de um relacionamento agora ou essa pessoa saiu de um relacionamento agora que trouxe alguns tipos de trauma trouxe alguns tipos de ferida por isso que essa pessoa é mais cauteloso ou cautelosa mas essa pessoa hoje entende que tem que reconstruir a vida dele ou a vida dela e vai sim querer reconstruir e você faz parte é um ser humano que para quem discutiu com essa pessoa teve algum tipo de briga é momentânea essa pessoa volta a te falar volta a falar com você porque mudanças ocorrerão que vão reaproximar vocês mesmo para quem teve um desacordo teve algum tipo de problema essa pessoa hoje o pensamento secreto o desejo secreto é reestruturar isso aí para poder voltar a ter você porque essa pessoa acredita que vocês podem sim ser um casalzão vou falar que nem um amigo meu baiano casalzão da porra sabe vocês tem tudo para ficar bem para ficar legal para ficar gostoso e essa pessoa vai sim projetar isso aí para que vocês possam ficar junto essa pessoa vai concretizar isso vem algum tipo de mensagem movida pelo desejo dessa pessoa essa pessoa vai te fazer algum convite aí nos próximos dias é o desejo secreto é o pensamento secreto dessa pessoa te convidar para ter uma nova oportunidade para daí começar de novo de uma forma melhor do que foi ou deixar as coisas melhores para você bem melhor eu vejo aí que vem estabilidade vem aí para quem discutiu para quem brigou algum tipo de reconciliação com essa pessoa não é reconciliação de relacionamento não porque isso aqui é para solteiro reconciliação de amizade ou até mesmo um pedido de desculpa por alguma situação que não te agradou muito para quem não ouve nada disso não importa essa pessoa vem aí te oferecendo uma estabilidade vem demonstrando para você e por você que fez uma escolha ou vai fazer uma escolha que envolve você aonde vocês ficarão juntos essa pessoa volta com mais clareza volta mais determinada ou determinado a ter você e você gostou? se gostou coloque o seu nome para a corrente de oração da mãe coloque o nome dessa pessoa às iniciais peça o que você quiser é a manchum que a manchum traz para você lembrando pessoal que é uma tiragem generalizada pode combinar ou não com a sua situação por isso é importante você fazer uma consulta particular ou até mesmo participar da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas de segunda sábado tá bom quero agradecer a camila eu estive lá em salvador camila fez um convite fiquei 15 dias na casa da camila conheci salvador que não conhecia foi maravilhoso tá gratidão camila um beijo do coração aí vamos agora para a opção número 4 o cristal da cor roxa tá pessoal lembrando tá lembrando lembrando que é uma tiragem para várias energias tá bom para você que está solteiro ou solteira vamos descobrir agora o pensamento secreto os desejos secretos desse ser humano aí tá bom lembrando que é uma tiragem generalizada tarô responde para você agora os pensamentos secretos desejos secretos dessa pessoa compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho à medida que você se inscreve no canal o canal cresce e quem ganha são vocês tá bom quem quer live no canal coloque nos comentários aí estou pensando em começar a fazer live pessoal quero mandar alô pessoal de Portugal França Espanha Venezuela Estados Unidos Japão é muita gente do Japão também aqui gratidão a vocês São Paulo Goiás Bahia Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Fortaleza Ceará Pernambuco Amazonas todo mundo ligado aqui Goiás também fala pra mim de onde você está vendo esse vídeo me diz aí a sua história fale pra mim escreva o que você quiser dê aí realmente opiniões do tema que você quer que sirva pra todo mundo logicamente vamos aqui na opção quatro os pensamentos e os desejos secretos dele e dela por você o tarot responde dez de ouro simplesmente os pensamentos secretos dessa pessoa por você o desejo secreto é ter chance que você seja o novo amor dessa pessoa ou chance que essa pessoa seja seu novo amor essa pessoa só quer só quer você mais nada entendeu uma coisa bem simples a pessoa só quer ter um relacionamento sério com você e a carta rainha de ouros fala o seguinte pra gente fala que essa pessoa quer ter um relacionamento confirmando com segurança e estabilidade afetiva uma pessoa que vem com o propósito de fazer tudo diferente na sua vida ofertar pra você o amor margem de copas fala que esse ser humano aqui vai se declarar pra você vai renovar a sua vida amorosa a pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento mas com uma postura realmente de uma pessoa madura esse ser humano vem ofertando amor para você eu vejo aqui na carta oito de ouros que essa pessoa aqui hoje quer recomeçar a vida dele da vida dela na área amorosa e acredita que você é a pessoa que ele ou ela vai colher frutos para que isso possa ser concretizado esse ser humano vê em você oportunidade pra alcançar um objetivo tão sonhado que é ter um relacionamento na carta a roda da fortuna entendeu na carta da roda da fortuna fala de mudanças positivas para que você se envolva nesse relacionamento o destino realmente está trazendo essa pessoa pra sua vida por que vocês tem sim um relacionamento carma carmático tá vocês tem algum tipo de ligação de outras vidas isso favorece muito por isso que vocês se conhecem por isso que vocês se sentem bem quando apenas se olham só em se olhar já traz pra vocês aquele amor aquela energia fantástica a carta dois de copas fala que vai virar sim um compromisso um noivado um namoro adapte a sua situação essa pessoa vai querer reconquistar você pra quem estava iniciando alguma coisa que essa pessoa mas houve um afastamento essa pessoa vai retornar e vai voltar aos encontros vem aí demonstração de afeto e de carinho a carta as de ouros quer dizer o que Igor o tarot responde pra você início de relacionamento novas oportunidades desejos realizados desejos secretos realizados pensamentos secretos realizados a carta do diabo eita que beleza o que que fala a carta do diabo gente fala pra gente que essa pessoa tem um desejo muito forte pra você sexual a pessoa tem ciúmes de você tudo em excesso essa pessoa quer você pra ontem gente e vai demonstrar isso nos próximos dias a pessoa já tem apego a você tá tem desejo de ter você fazer amor com você viver essa paixão adapte tudo que você quiser relacionado a essa pessoa bom essa pessoa quer você de todas as maneiras que você pode imaginar só que eu não posso falar aqui porque não está no horário permitido compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho gente gratidão 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 eu sou o cigano Igor salvo maioral gratidão